MC André Ele vacilou contigo Agora tá arrependido Tá pedindo pra voltar Agora não vai nesse lugar Sabe quem vai tá quebrando tudo hoje? É ele mesmo, T.L. Máximo Agora, pra ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Então vai no chão, senta e a bola Pra ele sentir que te perdeu agora Pra ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Boi, brota no bailão, com esse rabetão E vai sentando com força até bater no chão Boi, brota no bailão, com esse rabetão E vai sentando com força até bater no chão E vem sentando com pressão Esquece o ex aqui nesse bailão Que na sua rada ele não manda não Melhor amiga é o seu copão Então vai no chão, senta e rebola Pra ele sentir que te perdeu agora Pra ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Ele vacilou contigo Ele vacilou contigo Agora tá arrependido Tá pedindo pra voltar Agora não vale esse lugar Então vai no chão, senta e a bola Pra ele sentir que te perdeu agora Pra ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Não adianta, senta e chora Não vai no chão, senta e a bola Ele sentir que te perdeu agora Ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Boi, brota no bailão, com esse rabetão E vai sentando com força Até bater no chão Boi, brota no bailão, com esse rabetão E vai sentando com força Até bater no chão E vem sentando com pressão Esquece o ex aqui nesse bailão Que na sua rada ele não manda Melhor amiga é o seu copão Então vai no chão, senta e a bola Pra ele sentir que te perdeu agora Pra ele sentir que te perdeu agora Não adianta, senta e chora Desce Quase venda sacanagem Desce 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 Amém.